E aí, Ivete, eu quero te fazer uma pergunta. Você que está aí me assistindo do outro lado da telinha, você já teve medo, vergonha, insegurança de falar para os seus amigos, para o colega de trabalho, que você não sabe realizar aquele procedimento? Que você não sabe como fazer, que você não tem insegurança? Porque o que eu vejo também é, muitas vezes, o veterinário, ele não sabe fazer e ao invés dele falar com alguém que sabe, como faz, e buscar melhorar, buscar aprender com quem sabe, ele tem vergonha. E ele não fala com um colega que possa saber, que possa auxiliar, que possa ensinar, tá? E uma vez, aconteceu comigo, de um dia meu, que era meu dia de cirurgia no hospital que eu trabalhava, e aí me ligaram, tipo, oito e pouquinho da manhã. Eu tinha cirurgia para de tarde, só me ligaram, oito e pouquinho da manhã, falando que tinha chego um gatinho com prolapso letal. Aí eu fui e falei, né, tá? Dei as orientações, o que deveria ser feito. E nisso, as duas veterinárias me ligaram, porque queriam que eu fosse para lá naquela hora para fazer a redução do prolapso. Eu, gente, não vou para aí agora. Isso daí é procedimento ambulatorial, vocês têm que saber fazer. Eu vou te explicar como é que faz, vocês fazem. Quando eu chegar aí, eu olho. E tá, passei todas as orientações, expliquei tudo. Falei tudo que deveria ser feito, a redução do enema com gelo, o reposicionamento, a sutura com a bolsa de tabaco, expliquei tudo. Cheguei no hospital no meio da tarde, adivinha? O gato estava na internação me esperando para reduzir o prolapso de reto. Gente, o prolapso de reto é uma coisa que vocês reduzem em menos de 10 minutos, tá? E as duas veterinárias que entraram em contato comigo, elas tinham me falado que tentaram e não conseguiram realizar essa redução. E quando eu cheguei no hospital, eu fiquei sabendo que elas nem sequer tentaram, tá? E aí o que eu fiz? Eu fui e chamei as duas, ó. Vou reduzir lá. Vem para ver como é que faz para aprender para a próxima vez vocês fazerem. Ninguém foi lá ver, tá, Beth? Ninguém foi lá ver, ninguém foi ver como é que faz, ninguém se interessou em crescer e evoluir. Se você está assistindo esse vídeo aqui, já é, ó, parabéns para você, tá? Porque você já está buscando um passo a mais para se diferenciar no mercado. Porque o que eu mais vejo é esse tipo de veterinário que não sabe fazer, tem vergonha de falar que não sabe fazer, vai falar que tentou, mas nem sequer tentou, tá? E na hora de aprender, não vai buscar quem sabe para ensinar. Vai deixar, ah, isso daí eu não preciso aprender não, isso daí é coisa de cirurgião, ele que faça, tá? Então, isso daí é só ruim para a sua carreira, você não vai se diferenciar, você vai ser só mais um veterinário, igual a esses montes que tem aí no Brasil. Se eu não me engano, são 5 mil veterinários que se formam por ano no Brasil. Você quer ser só mais um desses ou você quer se diferenciar, né? É, e realizando esse tipo de atendimento, você já vai ter um diferencial muito grande entre os outros veterinários. Pelo menos é o que eu vejo aqui, sabe? Muitos veterinários que não fazem, porque tem esse pensamento, ah, não vou fazer isso, daí é coisa para o cirurgião, cirurgião que faça, tá? E não é bem assim. Essas situações, elas me incomodam muito, sabe por quê? Porque eu vejo que muitos veterinários estão deixando de crescer profissionalmente, de aumentar o seu comissionamento no plantão, tá? Esses mesmos vetes que não fazem esses procedimentos são os mesmos veterinários que estão lá no Instagram, no Facebook, na vida, no WhatsApp, reclamando que veterinário ganha mal, que veterinário não é valorizado, que veterinário não tem reconhecimento, entendeu? Então, são as mesmas pessoas que não agem que reclamam dessas coisas. Então, não adianta você reclamar se você não agir, se você não der o primeiro passo em busca da melhora do seu profissionalismo, tá? Porque o reconhecimento, ele começa primeiro por você, por você se reconhecendo, você se valorizando e você aumentando o seu profissionalismo, aumentando o seu conhecimento, aumentando a sua carga teórica e, com isso, conseguindo realizar diversos outros procedimentos que vão te diferenciar de outros veterinários no mercado. O mercado já está saturado de veterinários comuns, de veterinários que fazem somente o que tem que ser feito e pronto. O mercado tem, sim, espaço para veterinários bons, veterinários que vão ser reconhecidos, que vão ser bem remunerados, mas depende principalmente de você, tá? De você se valorizar em primeiro lugar e querer crescer profissionalmente.